Música Normalmente é apenas Megan que quebra o protocolo, no entanto a Ri juntou-se a futura mulher e ultrapassou todas as barreiras. Abre aspas, as mulheres não precisam de encontrar a sua voz, elas já a tem. Assim, precisam é de se sentir capazes para usá-la e os outros precisam de se encorajar a O, U, V, I, I, F, L, A, fecha aspas. Foi desta forma que Megan Markley iniciou o seu discurso na manhã desta quinta-feira, 8 de março, no decorrer do seu primeiro ato na Fundação Real. O casal deslocou-se de helicóptero para Birmingham onde foram recebidos por dezenas de pessoas que os aguardavam a chegada da Fundação. Esta visita teve como objetivo participar num evento criado para inspirar gerações de mulheres mais jovens a estudar nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemática. O momento mais surpreendente foi quando uma menina, que segundo a imprensa britânica se chama Sofia Richards e tem 10 anos, foi convidada por a Ri a receber um abraço de Megan Markley depois desta ter dito ao príncipe que gostava de ser atriz como Megan. A Ri pegou a menina pela mão e foram os dois ter com a noiva que a recebeu com um grande abraço. No decorrer do evento, Megan voltou a afirmar ter orgulho em ser feminista. A agenda do casal está cada vez mais preenchida e o dia do casamento está cada vez mais próximo. Megan e a Ri chegam a ter um evento público por semana. Ainda assim, o evento mais importante para Megan será já no próximo dia 12 de março, dia em que se celebra o dia da Comune Out e que terá uma celebração na Abadia de Westminster. Esta será a primeira vez que Megan Markley vai ter um primeiro ato oficial ao lado de Isabel II. Ainda assim, o evento mais preenchida e o dia do casamento está cada vez mais preenchida e o dia do casamento está cada vez mais preenchida.